Vamos, Connor. Estamos de saída. Sim. Estou a caminho. Não te mexas! 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 Eu não queria matá-lo. Eu só queria ficar viva. Voltar para junto de quem amo. Queria que ela me tivesse nos seus braços de novo. Não me fizesse esquecer todos os humanos. O seu cheiro, o seu cheiro, a suor e as palavras rudas. Anda lá! Vamos! Não te mexe! 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 Não te mexe!